Livros didáticos foram queimados no pátio de uma escola de Analandia, no interior de São Paulo. Moradores ficaram indignados e chamaram a polícia. A administração da escola Zezé Salles é compartilhada entre o estado e o município. A Secretaria de Educação do município informou que os livros queimados eram velhos. A Secretaria Estadual de Educação vai abrir uma sindicância para apurar o caso.